Nesse momento você vai vendo a senhora baleada, a senhora baleada, os homens, os homens do resgate fazendo massagem cardíaca na tentativa de salvá-la, são imagens ao vivo de um tiro que eu ainda não sei como ela levou, olha o drama, olha o drama, a senhora ali fazendo, é um homem, é um homem a informação já vai mudando, é um homem, um homem, o comandante Hamilton vai virando o helicóptero devagar e o Hamilton tem as informações da Hamilton Pois é Marcelo, um bar aqui na travessa da Inajá de Sousa, a informação que ele recebeu um tiro aqui dentro, não sabemos se foi briga, troca de tiros ou assalto, não sabemos o que aconteceu o fato que um homem nesse momento está entre a vida e a morte, Marcelo vai vendo o comandante vai girando nesse momento, eu quero que o repórter Mar Augusto também entre um tiroteio, uma troca de tiro em São Paulo vai passando, vai voltando Hamilton, vai andando de ré com esse helicóptero você vai vendo um homem, os homens do resgate, os homens do resgate, no momento, o homem entre a vida e a morte você vai vendo, olha, parou a massagem cardíaca se eu estou vendo bem, repara, não continua, eles tentam manter, nesse momento, às sete e treze, eles tentam manter o homem vivo repara, você vê aí, nesse momento, com imagens ao vivo, exclusivas do comandante Hamilton nesse início de noite, em princípio, uma troca de tiros, um homem é baleado é baleado, o comandante, olha lá, vai agora, o pessoal do resgate já está ali com aquela tábua onde coloca, mas eles vão se revezando na massagem cardíaca mas agora, eu acho que parou, olha o drama, olha o drama, olha lá, o paramédico ali saiu, ixi, eu acho, eu acho que o homem, olha, parou a massagem cardíaca agora nós vamos ver porque, não, continua lá, revezou, continua aqui tem um soldado ali do corpo de bombeiro, continua, Mário Augusto é uma situação bastante de urgência, viu Marcelo, porque a gente observa são duas unidades de resgate, uma do SAMU e outra do corpo de bombeiros e os paramédicos tentam, a todo custo, salvar a vida deste homem que foi baleado e o estado dele é grave, Marcelo você vai vendo nesse momento, nesse momento em que a noite começa em São Paulo, plena sexta-feira num dos lugares mais movimentados da cidade num bar, um homem, você já viu, já está no terceiro terceiro paramédico ali fazendo massagem cardíaca pra manter o homem vivo para manter o homem vivo repare, eles vão entubando o homem mas na verdade ele vai perdendo a frequência ele vai perdendo a frequência e com isso eles vão tentando mecanicamente continuar pra que ele não perca o batimento cardíaco você vai acompanhando comandante Hamilton tem mais informações Pois é, Marcelo Pois é, Marcelo, a informação que nós temos é que ele teria recebido esse tiro na cabeça, Marcelo agora estão, não sabem se ele vai seguir para Santa Casa ou algum hospital na Zona Norte de São Paulo mas antes ele tem que voltar, né, Marcelo, ou seja, está com parada cardiorrespiratória nesse momento você vai vendo nesse momento várias ambulâncias duas ambulâncias mobilizadas um homem que continua lá dentro e já continua vai mostrando devagarinho, Hamilton tem mais informações, Hamilton Marcelo, tem uma mulher desesperada aqui com a mão na cabeça, provavelmente seja aparente agora pela movimentação, Marcelo parece que ele vai ser levado para a unidade de resgate isso é um bom sinal, Marcelo olha aí, você vai acompanhando comigo e um assa... e um criminoso de repente ele tem... ele é... olha agora, agora vai, peraí, vamos ver lá nesse momento repara, vai sair pela porta do lado direito vai saindo pela porta do lado, olha aí já abriram a outra porta é sinal que... o sinal de que... eles conseguiram, conseguiram manter o baleado vivo e aí o batimento cardíaco foi recuperado e ele vai sendo levado a Meriê Gervásio tem informações, Meriê Marcelo, os policiais fazem busca na região da freguesia do O para tentar chegar ao suspeito para chegar quem, quem baleou esse homem a gente ainda não tem a identidade dele mas o estado de saúde inspira cuidados e como a gente está vendo ele está sendo transferido agora para o hospital Marcelo você vai vendo nesse momento nesse momento um homem que foi baleado baleado no peito você vai acompanhando o exato momento em que o homem vai sendo tirado para você para você que está chegando no nosso Cidade Alerta eu desejo uma boa noite e explico houve uma confusão nesse bar nesse... ah não, olha lá continuam as massagens cardíacas colocaram o homem na maca mas ainda não retiraram continuam com a massagem cardíaca o homem que está ali para você que está chegando agora como eu disse uma boa noite ele levou um tiro já... nós não sabemos ainda nós não sabemos ainda se ele levou um tiro numa briga ou se foi troca de tiro você já tem alguma informação comandante? não, ainda não temos Marcelo inclusive a polícia nesse momento está puxando as informações desse homem Marcelo você está vendo nesse momento nesse momento o homem o homem que levou o tiro numa discussão num bar agora que eu vou ter as informações vai sendo levado para o hospital vai sendo levado as imagens aí a polícia conseguiu reestabelecer os batimentos a polícia ah não, perdão o resgate conseguiu reestabelecer os batimentos cardíacos pressão estabilizada e o repórter Mário Augusto tem as informações Mário esse homem Marcelo ele levou um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto neste bar a polícia confirmou essa informação ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia e neste momento passa por uma cirurgia ele foi vítima portanto de uma tentativa de assalto e os médicos agora fazem o que podem para salvar a vida dele olha aí você vê as imagens gravadas do momento em que ele foi colocado na ambulância um tiro na cabeça numa tentativa de assalto o que